O grupo dos passos do lido é tal, ó, tal, o grupo de sua história Eu vou ver mais puro do céu E sempre está lá, e ver em voltar Não é mais o mesmo, mas sabe seu lugar Sempre está lá, e ver em voltar O todo tem a noite, quando a noite vai viver o fogo Vou chorar sem medo, vou levar o medo E onde eu vi a sempre estar Claro que perigona não era mais o mesmo Mas está em seu lugar sempre estar Claro que perigona o fogo tem uma morte Como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou levar o medo E onde eu vi a um mar azul A CIDADE NO BRASIL